E aí pessoal, aqui é o Knight, bom, hoje eu voltei aqui pra falar pra vocês da PSN Plus americana, vamos lá. Bom, tem dois jogos novos, free, pra quem é assinante da PSN Plus, tá o Borderlands 1, totalmente de graça. Dope Dragon Neal, putz, são um clássico retrô aí que vale muito a pena. E Scott Pilgrim, também é um jogo, os outros jogos eu já mencionei no outro vídeo, é mais pra dar um toque aí desses dois jogos novos que estão pra assinantes da PSN Plus americana. Beleza pessoal, esse é um pequeno vídeo, eu vou continuar ele mostrando os jogos que estão gratuitos na PSN Europa. Vamos lá, agora eu tô aqui na PSN Europa, tá, PSN Plus, pra assinante da PSN Plus. Os jogos gratuitos que tem na PSN Europa, é o Motorstorm, free, jogaço, muito bom. E um jogo que eu adoraria que eu adoraria que tivesse na PSN americana, mas não tem. Red Dead Redemption, tá, um jogo completo pra quem é assinante aí da PSN Plus Europa. Beleza pessoal, esses foram os dois jogos que também tem na PSN Europa. Fica aí a dica pra vocês. Um abraço, até mais. Fica aí a dica pra vocês.